A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders. Senhor, passa-se alguma coisa estranha no museu? Temos de descobrir o que é que se passa. Para esta missão vou precisar... do Chase. Preciso que uses a tua lanterna para procurar pistas. O Chase vai ajudar. Muito bem. Patrulha Pata, entrar em ação. Parece que alguém esteve ocupado cá dentro. Hum... Água? De onde é que isto veio? Deve ser por isso que não ouvi a luz. Olhem! A água termina ao pé deste fato de mergulho. É o polvo a correr para a saída. Bem, por acaso vai a rebolar. Parra! Polvo, vem cá! Segue aquele polvo. Está a ir para a água. Vou apanhá-lo. Red! Apanhei-te! Viva! Você salvará o polvo de uma viagem muito longa até ao fundo do mar. Oh, parece que ele quer ir para o mar. Ele devia voltar à sua residência roxosa. Grande ideia, Capitão. E eu conheço o cão certo para ajudar. Ali estão as saliências roxosas. Polvo amigo, estás quase em casa. Uuuh! Máscara! Bem-vindo à inauguração da nossa exposição. Obrigado, Patrulha Pata. Sem vocês estaríamos enredados com muitos problemas. Não têm de quê. Sempre que um polvo precisar de boleia até ao mar, basta pedir ajuda. Olá, Everest. O que se passa? O senhor Wingnut instalou um sistema inteligente na cabana do tio Otis. E agora estão os dois presos lá dentro. Procorro! Isso não é bom. Vamos já para aí. Sempre que uma cabana é esperta, a Patrulha Pata vai ajudar. E aí? Eles chegaram! Marshall, sobe a escada até ali. É para já. Escada! Ok, Rocky. Sobe e entra pela janela. Este cão vai subir na vida. E vai entrar. Obrigado, tio Otis. Uau! Está calor cá dentro. Onde é o painel de controlo? É mais o painel de descontrolo. Hum... Vou tirar o painel frontal para ver como é que se desliga. Ruf! Chave de fendas. Cuidado! Eu incluí a opção anti-desligar. Deixa-me retirá-la. Não, espere! Modo de férias à vida. Pessoal, sigam aquela cabana! Uh-oh! Temos de parar aquela cabana. Vejam! Everest, usa o teu gancho fixante para a abrandar. Uh-oh! Gancho fixante! A cadeia! Perfeito! Agora podes travar. Esperamos que tenha gostado das suas férias. Peço desculpa por quase fazer a sua cabana cair na ravina. Ah, não faz mal. Na verdade, eu gosto muito dela, sei as engenhocas. Obrigado por me salvar e a minha casa sem tecnologia, Patrulha Pata. Não tem de quê. Sempre que a sua cabana se armar é esperta, basta pedir ajuda. A Patrulha Pata está pronta para a ação, não é dos senhores? Obrigado, malta. Três aves da cidade desapareceram. Por isso, nesta missão vou precisar... The Sky. Usa o teu helicóptero para procurar a Mirna, a ave Mainá, porque ela é a única que sabe voar. Ah! Vamos voar com o céu! Muito bem! Patrulha Pata, a entrar em ação! Peter! Encontrei as aves perdidas! Estão a voar! Hã? As três, Sky? As galinhas e avestruzes não podem voar! Podem voar se estiverem num balão! Uh-oh! Vamos atrás do balão! Sky, usa o helicóptero para empurrar o balão para baixo! Agarrem-se, minas! A vestruz é caída nas 12 horas! Chase, apanham com a rede! Ruf! Rede! Bom trabalho, Chase! Obrigado, mas agora a galinheta está sozinha no balão! Travis, temos de o levar lá para cima para agarrar a corda do balão! Marshall, vem para cá o mais depressa possível com o teu camião! Eu estou preparado! Cheguei, Ryder! Boa! Só uma escada! Escada! Está... quase... consegui! Não te preocupes, passageiro assustado é eu! O Travis viajante vou conseguir levar este balão em segurança para a base da Patrulha Pata! Obrigada, Ryder! E Patrulha Pata, por salvarem as aves perdidas! Sempre que as vossas aves fugirem, basta pedir ajuda! Para celebrar o centésimo aniversário do sino, a galinheta quer mostrar-vos um truque novo! Está a cenar para vos desejar um feliz dia do sino! Muito bem! Bom trabalho, Ryder! Se brilha assim, é porque... O que é isto? Vim buscar essa ave e o chapéu brilhante! Com a minha galinheta! Agora dá-me esse chapéu! Tenho de ligar ao Ryder! Oh? O que é que se passa, presidente? Oh! Galinhona! Uou! É melhor esconder-se, presidente Goodway! Não se preocupe! Sempre que uma galinha é grande, a Patrulha Pata vai ajudar! Oh, não! Vêm os cães irritantes! Rommel! Abre caminho para a galinheta! É para achar! Não! Eu apanho isto! Muito bem, Rommel! Chase! Tira as pessoas da rua! Atenção! Saiam já da frente! Vêm aí uma galinha gigante! Ok, Alá! É hora de levar para longe! É hora de crescer! Olá, galinheta! Vem comigo! Poc, 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 poc! Obrigada, supercães, por salvarem o dia do sino! E obrigada, galinheta, por encolheres para que te possa abraçar! Oh! De nada, presidente Goodway! Sempre que tiver um problema, basta pedir ajuda! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor! Não sei como a Bettina, a vaca do agricultor alto, está na montanha do Jake! Temos de atirar de lá, antes que o nevão piore! Oh, não! Isso não é bom! Nesta missão vou precisar... ...de Everest! Com neve ou gelo, estou sempre a postos! E Sky! Vamos voar do céu! Muito bem! Patrulha Pata, entrar em ação! Snowboard! Calma, miúda! Vamos tirar-te daí! Tens de sair daí! O vento está muito forte! Vou-me afastar! Mas temos de fazer algo depressa! A Bettina parece assustada! Não te preocupes, Bettina! Nós vamos conseguir tirar-te daqui! É pena que as vacas não façam snowboard, não é, Rider? Everest! É uma excelente ideia! Rocky, eu tenho uma missão para ti! Como é que posso ajudar, Rider? Preciso que use o teu talento de construção para fazer uma prancha para uma vaca muito depressa! Ver para avançar! Vai correr tudo bem! Ok, Bettina! Tens de te mover! Calma, panca! Muito bem, Bettina! Usa um peso! Vira os ombros! Uau! Conseguiste, Bettina? És uma vaca muito radical! Bettina, é tão bom ter-te de volta! Obrigado, Rider e malta! Salvaram as nossas vacas e ensinaram-nos um desporto! De nada, Agricultural! Sempre que a vaca ficar presa na neve, basta pedir ajuda! Os supercães estão prontos para a superação, Rider-senhor! Obrigado por virem depressa! Parece que o presidente Hamdinger conseguiu criar um monte de superclones! São mesmo muitos Hamdingers! Os clones estão a levar o salão da Katie com a Katie e a Kali lá dentro! Oh, não! Superchase! Usa a tua super-velocidade para apanhar e trevar o bando Hamdinger! Super Rubble! Preciso que uses a super-força para trazer o salão de volta! Supercães entrar em ação! Veja um rastro de peças do edifício que levaram! Chase! Vai atrás do rastro até os apanhares! Vê-la bem! Se conseguires... Parem já, presidentes Hamdinger, e ponham esse salão no chão! Bolas em alto! Oh, não! Upsi! Dá-me sair daqui! Katie! Vocês estão bem? Vamos precisar de mais supercães! Marshall! Tens de vir ao desfiladeiro! Estou preparado para um resgate escaldante! Já cheguei, Ryder! Boa! Supercães! Está na hora de ter energia! Força! Oh, yeah! Poder canino! Marshall! Precisamos de um super-salto para tirar a Katie e a Kelly do desfiladeiro! Estou aí! Marshall! Vou tirar-vos daqui! Agarra-te bem! Obrigada! Uh-oh! Chase! Use o latido sónico para tirar o salão dali! Apanha o Rubble! Obrigada pela ajuda, Ryder! De nada! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor! Obrigado por virem depressa! O Rocky e o Inspector ficaram presos dentro do forte de cartão que é conduzido com muita imprudência! Então, para esta missão vou precisar do Chase! O Chase vai ajudar! E o Rubble! Com o Rubble é sempre a abrir! Muito bem! Patrulha Pata a entrar em ação! Deixa-me sair daqui! Não posso! Primeiro temos de cifrar os enigmas para abrir as portas! Construíste esta coisa? Não sabes as respostas todas? Não! Eu só instalei os ecrãs! O computador escolhe os enigmas! Sendo assim... Socorro! Oh, não! Senhor! Cuidado com o autocarro na estrada! Vou apanhar o outro lado! E é o autocarro! Ativa a piloto automático! Papadá! E... Agora! Ok, Puconotes! O passeio acabou! Muito bem, Zuma! Espero que o Rubble chegue ao outro lado a tempo! Apanhei-te! Guicho! O outro lado está seguro! Alex, queres ter a honra? O Forte de Cartão da Baía da Aventura está oficialmente aberto! Yeah! Uhul! Obrigado por salvar o Forte de Cartão! Não têm de quê! Sempre que o vosso Forte fugir, basta pedir ajuda! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor! Temos um dinó-resgate muito grande! O vulcão está a tremer e a fumegar! Podem entrar em erupção e lançar lava quente a qualquer momento! Parece perigoso! Os dinossauros estão a comer numa pastagem na base deste vulcão! Nós temos de levar todos para um sítio seguro! Vamos! Está-se bem! Claro que sim! Muito bem! Patrulha Pata a entrar em ação! Rurrururu, Gido! Temos de ir! O vulcão está quase a explodir! Muito bem! Venham comigo! Está a começar! Rubble! Faz uma trincheira para que a lava se afaste daqui até ao desfiladeiro! Vai já sair uma trincheira! Estamos perto! Só temos de atravessar a ponte de pedra! Oh, não! Como é que vamos atravessar? Rocky, Zuma! Peguem nestas árvores e façam um monte na ravina! Para que os dinossauros possam passar! Muito bem, malta! Vamos passar com os dinossauros! Rubble! Nós temos de sair daqui! A trincheira está pronta! Vamos lá! Resultou? Oh, podes ser tu a ver! Conseguimos! Boa! Está tudo tranquilo outra vez! Está a agradecer! Rurrururu! Não tens de que ir! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor! Uma colmeia partiu-se e arranha-se urgente aos elefantes do bebedouro! Nesta missão vou precisar de Skye! Preciso que procure os elefantes caso tenham encontrado problemas! Vamos voar para o céu! Muito bem! Patrulha Pata, entrar em ação! Riders, chama Skye! Já os viste? Sim! Encontrei-os! Não, fofinhos! Não entrei aí! Riders, os elefantes entraram no templo! Vamos todos depressa para o templo! Chase e Tracker, entrem no templo e guiem os elefantes para a saída! Vamos já, Riders! A saída está bloqueada! Vamos já para aí, Tracker! Rubble, Marshall, preparem-se para partir! Vamos ajudar os elefantes a sair daqui! Tracker, vamos prender os teus cabos entre essa laje e o gancho de reboque do patrulheiro! É para já, Rider! Rub! Cabos! Agora ponham os nossos amigos grandes na laje! Marshall, enche o fundo do tunel com água! Cão roubou, põe o patrulheiro em marcha atrás e recua! Ufa! Foi por pouco! Obrigado pela ajuda, Patrulha Pata! Sempre que tiverem de mover um animal, grande ou pequeno, basta pedir ajuda! O mar deserto vamos explorar e quando houver tesouros vamos partilhar! Tesouros para procurar onde o vento nos levar! Ryder, ainda bem que chegaram! Nós não sabemos das crianças! Vamos encontrá-los! Esta biruta aponta exatamente para onde o vento sopra! Quando soubermos a direção do vento, o Zuma pode velejar para encontrar as crianças! É hora de velejar para ali! Oh oh! Engalhamos! É hora! Agarras-te todos a ela! Com força! Agarra-te a mim, galinha Arlida! Como é que vamos descer? Eu não sei O Eider, eu contei o navio deles Seguro Vejo os piratas Seguro Uou, como é que chegavam ali? E como é que os tiramos de lá? Muito bem, Júlia és a primeira Eu sei, Galinheta, também tenho algum medo, mas não faz mal Ryder, o vento levantou e faz balançar mais a pedra Tens razão, afasta o helicóptero Tiroleza Pronto para uma descida de pirata? A Galinheta está ansiosa, e eu também Ryder, obrigada por trazer-os todos em segurança Sempre que os piratas se perderem no mar de areia Basta, ar, por ajuda Obrigado por virem depressa, malta A Presidente Goodway e os gêmeos ainda não voltaram de um passeio na neve Skies Preciso que use o helicóptero para ir procurar os Goodways Everest, usa a mota de neve para procurar na montanha Visto que a conheces tão bem Com neve e gelos, estou sempre a postos Oh, fizeste bem a lembrar-me, Galinheta Devíamos enviar um sinal Três toques de apito para ajuda Tu a viste? É um apito a pedir ajuda Talvez sejam os Goodways Skye, vês alguma coisa aí de cima? Encontrei-os! Ryder, estão por baixo de mim Oh, é a Patrulha Borda! Estamos salvos, Júlia e Július Estamos salvos, Galinheta Nós estamos de impedimento Oh, não! Ryder, o escudo é deste e o rio consolado e vão na direção da cascata Nós vamos ajudar Não podemos deixar que caiam na cascata Everest, lança a tua garra para esta árvore E depois vai com a tua prancha até a outra árvore É para já, Ryder Prancha Agora todos de mãos dadas E bem, isto foi... Altamente! Pelo menos vocês divertiram-se Bom, como é que eu me levanto com isto? A Patrulha Borda está pronta para a ação, Ryder, senhor Houve um problema na visita ao pântano Uma criatura do pântano assustou os Goodway e fugiram Criatura do pântano? Ainda pior! Oh, não! A Presidente está na areia movidiza e o Capitão Turbote não atende o telefone Mas, Ryder, a maré agora está a descer e vai haver pouca água para o subpatrulheiro É verdade, Zuma É por isso que este é... Um resgate especial no pântano Vamos mergulhar nesta missão especial Muito bem Patrulha Borda, entrar em ação Patrulha Borda! Zuma! As árvores afetam o meu sinal de GPS Não consigo encontrar o sol aos Goodways Chase, usa o teu dono para procurar pistas Lançar drone Pegadas! Aposto que as pequenas são da Júlia e dos Július E as maiores devem ser da Presidente Goodway Vamos investigar Sigam aquele drone! Estão ali! Presidente Goodway! Júlia! Július! Viva! 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 Viva a Patrulha Borda! Eu sabia que eles vinham Rubble! Rubble, usa a pancha para puxar a Presidente! Com o Rubble, especial é sempre a abrir! Ativar a prancha! Ok, Presidente! Suba com cuidado para a prancha! Ativar a prancha! Vamos lá! Oh, obrigada, Rubble! Como os meus sobrinhos diriam, exatamente! A Patrulha Borda está pronta para a ação, Raiders, senhor! Temos de apanhar o Danny antes que ele se magoe no desfiladeiro tubular Para esta missão vou precisar da Skye Vamos voar pelo céu! E Chase! O Chase vai ajudar! Muito bem! Patrulha Borda, entrar em ação! Patrulha Borda! Avisa-nos quando encontrares o Danny audaz Entendido, Raiders! Capitão Chefe, senhor Seed! Talvez seja melhor ir de bobarinho O quê? Danny, para! Espera, não és o Danny? Adeus, Igor! Obrigado! Raider, parece que o Pirata de Seed roubou o Skye do Danny! O quê? Muito bem! Chase, procura o Danny! Não é ele que está a andar de skate! Vou já, Raider! Acho que o encontrei, Raider! Danny, para! Ali está eles! Eu era de um atalho super radical! Aliás, oh, não! Tente-o saudar! Rede! Raider, o Danny está bem, mas está preso lá em cima! Bom trabalho, Chase! Skye, preciso que vais buscar o Danny ao desfiladeiro! São em salvo, Danny ao desfiladeiro! Xis! E eu estou mesmo extremamente agradecido! Belo resgate, malta! Mas o que é que aconteceu ao CDO Harvey? Anês! Sim, para! É muito perigoso andar de skate às escuras! Ei! O que é que se passa? Yahoo! Os convaleiros estão prontos para a ação, Raider, senhor! Temos de tirar a doce das costas do Faísca! Socorro! E arranjar a arena do torneio! Por isso, nesta missão vou precisar... da Skye! Esta cavaleirinha vai dar uma voltinha! E Rocky! Verde para avançar! Muito bem! Cão-valeiros, entrar em ação! Obrigado por voltarem tão depressa, cão-valeiros! Skye, já encontraste alguma coisa? Até agora não vejo dragão nem a doce! Continua a procurar e avisa assim que vires alguma coisa! Este posto está destruído! Tem uma coisa certa para o arranjar no caminhão! Nada se perde! Tudo se veste! Muito bem, Sir Rocky e Sir Rubble! Skye, já encontraste o dragão em fuga? Encontrei o Faísca! Mas ele voa tão descontrolado que não me consigo aproximar para pegar na doce! Vê se o consegues distrair, Skye! Pode dar-me isso, por favor! Obrigada! Faísca! Não parecem ser dois marshmallows gigantes? Vem buscá-los! Apanhei-te! Obrigada, Ryder e cão-valeiros por salvarem o torneio! Não tem de quê, Vossa Alteza! Sempre que um cavaleiro lhe estragar o dia, basta pedir ajuda! Bem-vindos ao emocionante desafio do rodeio! Acho que todos conhecem o meu cavalo Rusty! Diz-a lá, Rusty! Primeiro, vai ser a prova de cavalgar! Os dois concorrentes têm de montar a cavalo o máximo que conseguirem! Quem aguentar mais tempo, será o campeão do emocionante desafio do rodeio! Boa sorte, presidente! Sorte? Ah, eu não preciso de sorte! Não quando tenho super cola! Cuidado, gato! Essa cola está a zingar bastante! O quê? Esperem! Não! Ela não disse para começar! Presidente, tem de sair daí! Não posso! Eu tenho as calças coladas! Rusty! Cuidado! Ah! Não podemos sair! Eu ainda não ganhei! Não se preocupe, vaqueira Barrel! Vamos resolver tudo e trazer o Rusty de volta, a mil à hora! Como é que salvamos o Rusty e o Presidente Hamdinger? Vamos pedir mais uma ajuda! Zuma, tens de apanhar um cavalo! Vamos me coar nisso! Arru! Baia! Muito bem! Vamos levar-te de volta! E não me salvou a mim! Chase, usa o teu lançador! Ruff! Lançador! Se acertares no motor com este imã, o cavalo deve parar! E lançar! E lançar! Oh! Ai, ai, eu ganhei! Obrigada, amigos! Salvaram o concurso e o meu cavalo! Oh! Não custou nada! Sempre que tiver problemas aqui na quinta, basta pedir ajuda! Eu vou finalmente ter os poderes que sempre quis! Vou ser o Presidente mais super de sempre! Andinger super! Oh, não! Gatinhos! Venham cá! Horácio! O comboio que leva os raros tigres brancos para a selva onde vivem deve estar quase a passar! Olha, já chegaram! Oh, gatinhos! Gatinhos grandes! Viva! Oh, gatinhos, me trazer uns amigos! Oh, minha gata! Minha gata! Minha gata! Presidente Hamdinger, pare! Oi! Agora vou agarrá-lo com a rede! Minha gata! Minha gata! O que é que aconteceu? Ah! A ravina! Ah! Um tigre! Ajude! Ajude! Rede de energia! Super Curacão! É o primeiro! É o primeiro! Ah! Uau! Uau! Um tigre voador! Sempre que o gato é raptado, basta miar e pedir ajuda! Raider, ainda bem que voltaste! Já! Qual é a surpresa? Rex? Olá, pessoal! Sou o Rex! Olá, Rex! É bom conhecer! Bem-vindo à Baía da Aventura! Estes cães são os mais simpáticos de sempre! Por acaso, são os únicos cães que eu conheci! Tu nunca conheceste outro cão? Não! Na minha terra eu sou o único cão! Onde é que fica? Essa é a outra parte da minha surpresa! Vamos viajar no patrulheiro? Não! Nisto! Filhos! Ok, malta! Todos a bordo! Uau! É tão bonito! É fantástico! Uau! O que é isto? Dinossauros? Que incrível! Sejam bem-vindos à Dinosselva! Aqueles são Triceratops! E aqueles são os Veluciraptors! São tão fixos! Oh! Aqueles são os Pterodátiles! Parecem pássaros, mas sabiam que são dinossauros voadores? Não? Mas agora sei! Venham só ver isto! Esta é a minha casa! Uau! Que fixe! Eu vivo aqui com a Taylor e a Doutora Turbot! A melhor veterinária de dinossauros do mundo! Este é o sítio mais fixe de sempre! Ya! Podemos dar uma volta no Dinopatrulheiro? Ei! Esse é um nome excelente! Para o Dinopatrulheiro! A Patrulha Pata está pronta para a ação! Riders, senhor! Obrigado por virem depressa, malta! Desapareceram telemóveis na Baía da Aventura! Seus! Cali! Ah! E ninguém nos pode ligar! E é por isso que este é... Um resgate especial de polícia! Chase! Usa o teu conhecimento para os liderar! Precisamos de todos para saber o que se passa! Muito bem! Patrulha Pata, entrada em ação! Ainda bem que vieram, Patrulha Pata! Vamos ajudá-la, Katie! Marshall, usa a escada e traz a Cali para baixo! É para já! Escada! Faz cócegas! Sr. Porter, pode contar-nos o que aconteceu? Estava a jogar ao milho crush quando ouvi os caixotes a cair! Fui apanhá-los e deixei o telemóvel aqui! Pode haver mais pistas perto dos caixotes! Rocky, usa o scanner e vê o que encontras! Scanner! Chase, encontrei pegadas! São muito pequenas! Serão de fantasmas? Estas pegadas cheiram a... Melão! Sigam este cheiro! É um guaxinim! Um guaxinim a dançar! Já percebo! Os guaxinins procuram comida de noite, por isso foi atrás dos melões! Tenho uma ideia! Qual é o plano? Pisa, guaxinim! Vamos dançar ao som do milho crush! Conseguiram! Obrigado, malta! Obrigada, Ryder! Não têm de quê! Bom dia, Capitão Turbote! Olha, o que encontrei a dormir no convés! Uma cria de urso? Espere, tenho outra chamada! Estou! Ryder! Tu não vais acreditar no que vi a dormir na minha loja! Uou! Mais um urso! Espera, Katie! Tenho mais uma chamada! Olá, Alex! Ryder, Ryder! Adivinha o que encontrei? Ah... Um urso! Sim! Há uma família de ursos a dormir na cidade! O que é que vamos fazer? Não se preocupem! Sempre que um urso aparecer, a Patrulha Pata vai ajudar! É a tua vez, Rubble! Vamos transportar um urso pequeno! A carroça com cama para urso já está pronta! Muito bem, malta! Um urso já está! Só faltam dois! Rocky, tens alguma roda na tua reciclagem? Nada se perde! Tudo se transforma! Muito bem, malta! Venham devagar! Ok, Everest, aos três! Um, dois, três! Uou! Uou! Conseguiram! Três vivas baixinhos para a Patrulha Pata! Ipip, urra! Ipip, urra! Ipip, urra! Vamos, malta. Sigam a Everest até à gruta. Estão tão confortáveis. Obrigado por trazerem os ursos para casa, Patrulha Pata. De nada. Se encontrarem um urso a dormir, basta sussurrar por ajuda. A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor. Obrigado por vir, então, depressa, malta. Um dinossauro está preso no pântano e temos de o ajudar a voltar para a Terra. Nunca vi um dinossauro igual a esse, Riders. Qual será a espécie? Está muito longe para perceber, mas vamos saber depois de o salvar. Nesta missão vou precisar... Tuzuma! Preciso que uses o dino-veículo anfíbio para atravessar o pântano e ajudar a pôr o dinossauro em Terra. Vamos mergulhar nisso! E Rex! Como falas com os dinossauros, preciso que vais até lá e o ajudes a acalmar. Vamos ao dino-o-resgate! Muito bem! Patrulha Pata, entrando em ação! Oh, chegaram na hora certa, Riders. O dinossauro não consegue sair. Rex, consegues perceber o que ele diz? Lamento, Riders, mas não sei. Mas não falas a língua dos dinossauros? Falo! Mas aquele dinossauro está a miar. A miar? São os gatos do Presidente Hamdinger, disfarçados de dinossauro. Quero-me salvar os pequenotas! Eu ajudo-te, Zuma! Podem vir, gatinhos! Não tem de saltar, malta! Eu ajudo! Dino, agarra! Forças, Zuma! Agarrem-se bem! Vamos curtir umas ondas! Bom trabalho, malta! Os gatos do Presidente estão bem! Temos de agradecer a ti e ao Carlos por os pendurarem! Pensámos que iam gostar! Ah? Maynard? Maynard? Oh! Olá, Senhora Marjorie! Como é que está a correr a tirolesa? O peludo pequeno saltou para um ramo e a Presidente Codway e eu fomos para zonas diferentes da selva. Não se preocupe, Senhora Marjorie! Vamos já para aí! Bais cócegas! Com aqueles macacos, a Senhora Marjorie não se vai conseguir agarrar a árvore! Eu posso ajudar! Obrigada, Marshall! Foi quase uma catástrofe de cócegas! Foi quase uma catástrofe de cócegas! Ué, Dad! O meu sonar está a tentar ruídos de folhas em árvores perto de vocês! Parece um felinho grande! Se calhar é um tigre ou uma pantera! E uma galinha? E uma galinha? Deve ser a galineta, meus! Muito bem! Vão já todos para o patrulheiro! Oh, ok! Minha galinha fofa! Já podemos ir! Oh! Oh, não! Há tido insegurança para ouvir! Skye! Passouro para... Aguenta, amigo! Vamos tirar-te daí! Ok! Ornex! 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 Tu és capaz! Entra para Ornex! Muito bem! Ornex! Ornex! E... Já está! Muito bem, Rex! Skye, podes subir! Posso subir! Agora tenho de encontrar um sítio para o pousar! Oh, vejam quem encontrou a mamã! O milho está pronto para ser apanhado! E a galinheta está a gostar muito! Que coisa é esta? O apanhamático! Apanha as maçarocas todas num instante! Isso é mesmo fantástico! Será que o robô pode apanhar outras colheitas? Pensei no tempo que podemos poupar! Sim! Como ervilhas e ruta baga! Oh! A galinheta adora, ruta! Onde é que está a minha galinha bonita e querida? Apanhar! 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 Oh, não! O que é que se passa com o apanhamático? Está descontrolado! E eu não consigo encontrar a minha galinheta! Temos de chamar a patrulha-pata! Apanhar! 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 Boa notícia, encontrei a galinheta Má notícia, ela está no apanhamático Skye, encontramos a galinheta, está dentro do robô Vou já para lá Carra Toma galinheta, agarra-te Apanhar, apanhar Uau, para onde é que o robô vai? Solta, galinheta Ele sei quem é que vai ficar feliz por te ver Aqui está ela, sem salva Obrigada, Skye, és a maior Bem-vindos ao desfile de balões gigantes da Baía da Aventura Skye! O que é aquilo? O quê? Estou a olhar todos para mim, finalmente! Eu não estou aqui a ver um balão do Presidente Hamdinger no horário Mas somos bons vizinhos e arranjamos sempre espaço Presidente Hamdinger, vá para o seu lugar no fim da fila! Socorro! Socorro! Brockie, o balão do Presidente Hamdinger está descontrolado e eu preciso que tu o salves Verde para avançar! Alguém ajude o Hamdinger, por favor! Tem um buraco no pé Se usar-te a garra para o fechar, ele vai abrandar e o patrulheiro aéreo pode agarrá-lo Sou sempre bom no aperto O buraco está fechado, Ryder! Bom trabalho! Já podes largar o balão, Rocky Oh, por acaso o desfile já chegou ao fim? Ainda agora vai começar Levem o vosso balão para casa Feliz dia do desfile de balões gigantes! Este é o melhor desfile de sempre! Ainda agora vai começar Estrela! O! Araku! O! A! No! Estrela! Nem podia ir embora, atendecer o dedo! Amor Goodway, no carers colesne No carers! A! Co... O! O que é? O! 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 Ai! Oh, não! Oh, escorreça, chai com a chai! Perdi! Smeça o seu alimento, a nossa volta. Lave-se, Rokki! Pab, clima! Ei, Raider, como você está? Você tem um passeio na cor, olha-se em cima. Oh, sim, eu vejo ele! Cripeche, você precisa de um descanso para aia de cipoleta. Eu sei o que fazer. Descubra-se, caro, Dênix. Oi! Estou, mér Goudway. Oh, não, não posso olhar. Pela como na perina. Eu! A patrulha pata está pronta para a ação, Riders, senhor A cidade ficou sem eletricidade Ainda bem que a base tem o seu próprio gerador de emergência Nós temos de resolver o problema e voltar a ter energia Para esta missão vou precisar do Chase O Chase vai ajudar Muito bem, patrulha pata entrar em ação O que é isto? Que brilho é aquele? Presidente Hundinger, por favor apague esse sinal Causam um apagão na cidade Nunca, é uma obra de arte E quem é que podia desligar este homem tão bonito? Desculpe, presidente, mas a Baía da Aventura precisa de eletricidade E ainda temos uma confusão para resolver Anda, Chase Bem, há uma coisa que a patrulha pata não espera Pilhas recarregáveis Anda lá, zombo Não consigo ver as estrelas com tanta luz Hum, qual é a fonte desta pseudo-luz do Sol? Uh-oh Se aquela luz não se apagar, não vamos conseguir ver os planetas alinhados É melhor ligar à patrulha pata Ok, Skye Usa o gancho para afastar o sinal do farol Entendido Ah, gancho Agora tu vens comigo, zombo Olhem, o alinhamento planetário está a decorrer como planeado Uau, eu nunca vi nada tão fixe Patrulha pata Obrigado Vocês salvaram o dia Hum, à noite Não tens de quê, Alex Sempre que a luz for forte demais, basta pedir ajuda Esta missão é muito estranha Não sei como a Mandy e os amigos macacos construíram um conjunto de barras e o Carlos ficou preso lá dentro Que carro A sério? Como é que os macacos fizeram barras? O tracker diz que devem ter usado ferramentas coloridas que encontraram Nesta missão vou precisar Do Rocky Verde para avançar E Chase O Chase vai ajudar Muito bem, patrulha pata a entrar em ação Vem cá, os macacos não usam alicates E tu também, dá-me isso Patrulha pata, ainda bem que chegaram De aí no instante Rocky, desmonta o conjunto de barras É para já Ruf, chave de fendas Obrigado Rocky, Ryder De nada, Carlos Ryder, Carlos, viram o Mandy? Não, porquê? Por causa disto Aquele pneu é do patrulheiro Vamos buscar as ferramentas antes que os macacos causem mais estragos Ruf, megafone Bananas doces Venham buscá-las Bom trabalho Vocês portaram-se tão bem Obrigado Ryder E patrulha pata Salvaram a selva de uma grande travessura Sempre que os macacos fazem um conjunto de barras Basta pedir ajuda Muito bem, senhora Marjorie Obrigada, presidente Goodway Tenha cuidado com a tocha Vai ter de acender esta chama Quando os jogos começarem Não quero cair, tropeçar Senhora Marjorie Senhora Marjorie Você está bem? Eu estou bem, querida Mas para onde é que foi a tocha? Oh não Saiam já todos do parque Olá, presidente Goodway Está tudo pronto para a cerimónia de abertura? Estava Mas agora há fumo a sair do campo Sempre que um campo fumega A patrulha pata vai ajudar Obrigada por vir então depressa, patrulha pata O que é que achas, Marshall? Não está nada a arder à superfície Por isso devem ser as raízes Deve ter começado quando a tocha caiu Numa das tocas de esquilo Chase, vê com o leitor térmico As raízes estão a arder Sky, faz uma busca aérea Para ver se há fumo em mais algum sítio Atas Marshall, Ryder, estou a ver mais fumo É verdade, há mais fogo subterrâneo As chamas devem ter chegado a outras raízes E está a expulsar os esquilos dos túneis Os túneis devem entregruzar-se pela cidade toda É assim que levamos água até ao fogo Temos de garantir que os esquilos saem todos dos túneis Venham buscar comida de esquilo Espera, há uns quilos Olá, pequenote Ficaste cá para nos ajudar a apagar o fogo? Marshall, depressa Espera O fumo desapareceu, Marshall Daqui de cima também não há sinais de fogo Conseguiram Muito bem, malta Cá estamos Bem-vindos ao campo de socorro da Patrulha Plata Uau A Sky tem material muito fixe De certeza que não se importa que eu experimente Uf, uf, uf Osas Totalmente radical Tenho de mostrar isto aos fãs Vejam só, superfãs O Daniel da X está a voar Isto não é tão fácil como eu pensava Socorro 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 Que bonito Está um dia lindo para voar É o Danny a voar? É melhor ligar ao Ryder Se calhar Se calhar devia ter pedido aulas de voo à Sky Antes de experimentar as asas Vai-te embora Eu não sei usar esta coisa Não tens um ninho para fazer ou assim? Olhem, é o Danny E parece que está a tentar fugir de uma águia Chase, prepara a tua rede Estou pronto para o apanhar Mas não sei onde ele vai cair Deve ter despistado a águia naquela nuvem Oh, não Vem aí Chase, a tua rede Ruf, rede Uf, e assim termina mais uma aventura radical Do Daniel da X Desculpa ter levado as tuas águias Asas sem querer, Sky Foi demasiado audaz Até para mim Não faz mal, Danny Fico feliz por estares bem A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder Senhor Temos um dinó-resgate muito grande O vulcão está a tremer e a fumegar Pode entrar em erupção e lançar lava quente a qualquer momento Parece perigoso Os dinossauros estão a comer numa pastagem na base deste vulcão Nós temos de levar todos para um sítio seguro Vamos! Está-se bem Claro que sim Muito bem Patrulha Pata, entrar em ação Oh, 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 Giro Temos de ir O vulcão está quase a explodir Muito bem Venham comigo Está a começar Robble Faz uma trincheira Para que a lava se afaste daqui até ao desfiladeiro Vai já sair uma trincheira Estamos perto Só temos de atravessar a ponte de pedra Oh, não! Como é que vamos atravessar? Rocky, Zuma, peguem nestas árvores e façam um monte na ravina Para que os dinossauros possam passar Muito bem, malta Vamos passar com os dinossauros Rubble, nós temos de sair daqui A trincheira está pronta Vamos lá Resultou? Pode ser tu a ver Conseguimos! Boa! Está tudo tranquilo outra vez Está a agradecer Rugido! Não tens de quê? Ryder, ainda bem que chegaram Não conseguimos encontrar as cabritas Vamos encontrá-las e consertar o corral delas Não é, Rocky? Certo! Ruff, ruff! Chave de fendas O corral está pronto para elas Muito bem, Rocky Olá, Presidente de Goodway O que é? As cabras bebés do Ayumi Roeram a minha toalha de praia Vamos já para aí Malta, as cabritas estão na praia Nós temos de as reunir Ok Venham cá, cabrinhas Foram para a nossa jangada Boa! Mas quem conduz a jangada? A maré subiu e levou E mesmo quando não dava jeito A Goodway disse que as cabritas estão aqui Estão onde? Elas estão a... Velejar? Zuma, é um resgate marítimo Vamos, megoal nisso Vamos, megoal nisso Ajuda chegou, cabrinhas Oh, não! Wanda! Roeram as cordas a jangada e estão a esperar O que é que eu faço? Temos de conseguir voltar a unir esses troncos Oh, cabritas a correr Como na aula de yoga Corram, cabritas, corram! Corram muito bem! Continuem! Eu empurro-vos até à baia Oh, as minhas bebés Obrigada, Patrulha Pata Não tem de quê Sempre que animais do yoga fugirem Basta pedir ajuda Estas cabritas cansadas só vão para casa Patrulha Pata A Patrulha Marítima está pronta para a ação, Capitão Ryder, senhor A chalupa naufragada foi levada pelo sido pirata Temos de apanhar o navio e voltar a pô-lo onde deve estar Arr, porquê que vamos tão devagar? Oh! O que é que se passa? Ryder, estamos a seguir a chalupa Mas agora a situação está estranha Creio que o navio está a puxar para trás Quando o navio naufragado tem uma lesma gigante lá dentro Ela usava o navio como um caracolos à casca A chalupa é a casa da lesma Cid, fala ao Ryder Tens de devolver a chalupa Arr, este pirata nunca desiste Encontrei a chalupa e a minha Ok, Rocky Vamos ter de cortar o cabo Prepara a tocha Vou esperar pelo teu sinal Chase, precisamos que a lesma fique quieta enquanto o cabo é cortado Deves ter lula seca no barco para acalmar Sim, já encontrei Ok, Rocky Agora A lesma parou É agora Chase, baixa o teu guincho Rocky Prenda o guincho à chalupa Guincho preso Podes puxar, Chase Vamos mostrar ao Chase onde estava a chalupa A lesma ficará feliz lá Estava aqui Ryder Obrigada por salvarem o local de mergulho e a casa da lesma Não tens de que, lesma Sempre que precisares, basta Por ajuda Fingir que partiu dele foi a melhor ideia de sempre Chame-me Presidente Amo Genial Que botão é que eu tenho que usar? Maynard! Ryder, preciso de ajuda Não se preocupe, Senhora Marjorie Salvamos o Maynard Chase, vai mais depressa e para a ramo-mota com a tua rede Oh não, não me sujes, por favor A rede não ajudou O Presidente e a Doninha vão para o rio Malta, vão ter connosco o rio Nós temos animais para salvar Faz uma barricada à frente da margem do rio A Doninha, leva a Doninha Maynard, vem para aqui O que é que faz este botão? Bom trabalho Muito bem, Zuma Conduziste bem, Maynard Oh, finalmente Volto a estar aí em terra Oh, desce feliz, desce feliz Bem, o senhor recuperou depressa Ryder, quenzinhos Muito obrigada por saltarem o Maynard E também o Presidente Hamdinger Obrigado, Patrulha Pata Não tem de quê Sempre que tiver um problema de almota Basta pedir ajuda A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor Temos de apanhar o Danny antes que ele se magoe no desfiladeiro tubular Para esta missão vou precisar de Skye Vamos voar para o céu E Chase O Chase vai ajudar Muito bem, Patrulha Pata é entrar em ação Patrulha Pata Avisa-nos quando encontrares o Danny audaz Entendido, Ryder Capitão Chefe, senhor Cid Talvez seja melhor ir de boberinho O quê? Danny, para! Espera Não és o Danny? Adeus, Eagle Obrigado Ryder Parece que o Pirata Cid roubou o Skye do Danny O quê? Muito bem Chase, procura o Danny Não é ele que está a andar de Skye Vou já, Ryder Acho que o encontrei, Ryder Danny, para! Ali está ele Ele era de um ataque super radical Uhul Aliás, oh não Tenho de o saudar Red Ryder, o Danny está bem Mas está preso lá em cima Bom trabalho, Chase Skye, preciso que vais buscar o Danny ao desfiladeiro Sou em salvo, Danny audaz Xis, e eu estou mesmo extremamente agradecido Belo resgate, malta Mas o que é que aconteceu ao CDO, Arby? Ah, é a mexe Se repara É muito perigoso andar de skate às escuras Ei, o que é que se faz, ah? Yahoo! Yahoo! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor Obrigado por virem depressa A Presidente Goodway A Galinheta Os Torbots E o Danny A Daniel 2X Caíram num desfiladeiro no cino da montanha Skye, usa o helicóptero especial Tu vais liderar os cães nesta missão Sim, vamos voar neste resgate especial Muito bem Patrulha Pata, entrada em ação Rocky, usa a garra para soltar o Danny do planador Robo, vai de paraquedas até aos turvotes E eu vou baixar o cabo Que paraquedas fixe Garra Olá, malta Próxima paragem, helicóptero especial Uhul! Isto é tão radical Viva! Oh, oh, não O salva-vidas mexeu-se Skye, o salva-vidas da Presidente vai escorregar Marshall, Zuma, preciso que puxem a Presidente para a plataforma Oh, 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 eu estou a cair Uhul! Boia! Apanhei! Muito bem, malta Oh, que sorrisos bonitos! E que vista espetacular! Graças à Skye e aos gays Sempre que a vossa subida correr mal, basta pedir ajuda Vê os episódios completos da Patrulha Pata no Nick Jr.